Era Tiago, hoje ele tem 14 anos de idade e mal se recorda daquele dia. Não lembro não, só que a minha mãe e meu pai me contavam. Com apenas dois anos na época, Tiago pode ter sido o mais jovem fã da história dos Mamonas. O responsável pela ida dos Mamonas Assassinas para Valinho foi Dunga Santos. O radialista fechou o contrato com a banda, ciente de que era proibido gravar imagens do show. Ele jamais imaginou que isso fosse acontecer. Passado alguns dias da festa, eu recebo a informação de que esse show tinha sido gravado. Foi feito aí aquilo que se chama uma gambiada e o show foi gravado e daí isso chegou em minhas mãos. E a partir dali, o que fazer? Dunga trancou a fita num cofre da prefeitura. O tesouro ficou guardado ali durante anos. Só que um tempo depois, misteriosamente, uma cópia foi feita e acabou divulgada. Um registro proibido, feito apenas 40 dias antes do acidente fatal. Toda vez que a gente ouve alguma música, alguma coisa que faz lembrar eles, passa uma retrospectiva na cabeça de tudo. Márcia tinha 22 anos e também era a princesa naquela festa. Nós fomos privilegiadas, né? Nós tínhamos o show no palco. Aí, antes de terminar o show, nós fomos receber eles, entregar as frutas pra eles. Tiramos algumas fotos. Foi muito bonito. A foto é guardada com o mesmo carinho dedicado a esse pedaço de papel que ela recebeu depois do show. Veio uma pessoa falando, se apresentando como o tribo dele, não sei se realmente era. Disse pra gente assim, ah, eles não vão receber mais vocês, mas depois a gente vai falar com eles por telefone, eu te dou endereço, essas coisas. E ele até me deu o endereço. Esse papel. Depois que eles saíram, ele ligou pra eles e nós falamos com eles por telefone. Falamos com o mundo deles. E ganhou um postal também. Rubens mora em Guarulhos e é fã dos Mamonas. Ele tem uma Brasília Amarela idêntica à que aparece no clipe da banda. Quando eles apareceram, eles passaram muita mensagem de solidariedade, de alegria, de diversão. Coisas que é difícil você ver hoje em dia, né? E devido a isso, eu achei a melhor forma de estar homenageando eles e estar sempre passando essa mensagem através do carro, né? Da Brasília. Aí logo, quando aparecer Mamonas, já logo pensei em montar, já montei. E pretendo preservar elas por mais uns 50, 60 anos aí, até mais. A irreverência dos Mamonas conquistou Suzane ainda criança. Ela tinha 7 anos de idade quando o som da banda explodiu nas rádios e nas TVs. Eles, pra mim, eram heróis. Sabe, você vê gente na TV brincando, falando palavrão, fazendo palhaçada. Pra mim, era uma coisa incrível, né? Eu cantava e não entendia nada. Pra mim, era maravilhoso. Até minha mãe não gostava muito. Agora, com 19 anos, Suzane prova que é mais que uma simples fã. Ela mantém viva a memória dos Mamonas através de um blog que criou na internet e que atualiza diariamente. Marcelo Guerreiro é o dono do espaço onde Suzane trabalha. Fanático pelos Mamonas, ele até montou uma banda cover do grupo. Não tinha quem eles não agradassem. Não tinha quem não gostasse dos Mamonas. Então, acho que é por isso que eles marcaram muito. Cleber ajuda na manutenção do blog. Ele se orgulha de ter ido a um show muito especial para os Mamonas. O maior sonho da banda era tocar no palco mais importante de Guarulhos. Lugar onde só artistas consagrados se apresentavam. Então, os Mamonas foram lá pedir para fazer a abertura de um show de um músico. E isso como utopia. E o, sei lá, o dirigente de lá do Tomeuzão falou não, porque eles não eram ninguém. Para voltar quando fizesse sucesso. E foi o que eles fizeram. Só que eles compraram o espaço do Tomeuzão, fizeram o show e soltaram os cachorros com razão. 6 de janeiro de 96. No auge da fama, os Mamonas Assassinas lotaram o ginásio do Guarulhos. O sonho da banda se realizava. Um adolescente que estava na plateia fez imagens com uma câmera escondida. Ele foi descoberto por seguranças e teve a fita apreendida. O material ficou esquecido durante anos no ginásio, até ser resgatado por um funcionário. Depois foi entregue para uma equipe de reportagem da TV Record. O que você vai ver agora é um momento raro de seriedade do vocalista da banda. No meio do show, Dinho sentou-se na beira do palco. E muito emocionado, fez um desabafo. E as pessoas olhavam para mim e diziam, é impossível, cara. É impossível você chegar até aqui. Manda ele só. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje. É possível realizar a história de vocês sim. Vocês são capazes. Acredite em você. Você pode, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nunca pelo seu sonho. Nesse homem, nunca por você. E você vai chegar onde você quer. Eu quero que você estava de uma coisa. A gente vendeu mais de dois bilhões de cobras de dígitos. A gente hoje, os artistas, o primeiro olho no Brasil. É o que mais faz show. É o que mais faz show. É o que mais tem dinheiro. É o que mais está na mídia. E nós continuamos de barulho. O sucesso não sobe na cabeça das pessoas, não. Sobe no sucesso das cabeças das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há cinco anos atrás. Quando as pessoas diziam que a gente não ia chegar aqui. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui.